Música Existem momentos na vida Que lembramos até morrer Passados tão tristes do amor Que ninguém consegue esquecer Carrego uma triste lembrança De um bem que jurou me amar Está presa em meu pensamento O tempo não vai apagar Fui ser esteiro das noites Cantei vendo o alvorecer Molhado com os filhos da chuva Com flores pra lhe oferecer Fui ser esteiro das noites Cantei vendo o alvorecer Molhado com os filhos da chuva Com flores pra lhe oferecer Enquanto eu cantava o amor Em mim uma paixão nasceia Entre a pelumbra o rosto Mas a lela pra mim sorria Um beijo mil nossas vidas Fui ser esteiro das noites Fui ser esteiro das noites Cantei Cantei vendo o alvorecer Colhado com os filhos da chuva Com flores pra lhe oferecer Meus cabelos estão grisalhos O ser esteiro das noites O ser esteiro das noites O ser esteiro das noites Fui ser esteiro das noites Cantei vendo o alvorecer Molhado com os filhos da chuva Com flores pra lhe oferecer Naqueles tempos tão longe Que você agora lembra Recordações do passado Que você agora chora Lá, 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 lá Lá, 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 lá Nesses anos que passaram Somente eu que sofri Você cantava e sorria Fazia tolo de mim Lá, 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 lá Lá, 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 Amar, agora chora e implora, me pedindo pra voltar Lá, 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 lá Consegui me libertar, de você me separar Fui sozinho caminhando, e encontrei um novo amor Meu amor foi você, que não quis me amar Agora chora e implora, me pedindo pra voltar Lá, 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 lá Meu bem, que pena, agora não dá mais Eu só queria você, juro, era só você Você não pensou em nosso futuro, você não me compreendeu Você foi egoísta demais Que pena, amor, que pena Deixei lei de medo Uma tarde tão triste E quando voltei Não a encontrei O que fez isso, amor? Amor E que tão triste A dor Não sei o que fez Não sei o que fez Tristeza sem fim Você não quer me amar E eu sigo a procurar Até você Eu encontrar Olha, amor, eu vim se longe pra te ver Não aguentei a saudade Eu vim voando pra você Neste fim de semana Eu quero ficar com você Eu quero uma noite linda Neste fim de semana Que vinda Quero ver minha estrela Brilhando pra mim Desliga a luz do telefone, amor Essas coxinas do apartamento Que há tanto tempo eu espero, amor Que com você esse momento Desliga a luz do telefone, amor Essas coxinas do apartamento Que há tanto tempo eu espero, amor Que com você esse momento Bota a champanhe na mesa Vamos brindar nosso encontro Que há muito tempo eu sonho Neste momento, meu amor Do apartamento decorado Perfumado com as flores Rosas vermelhas na mesa Simbolizando o nosso amor Desliga a luz do telefone, amor Essas coxinas do apartamento Que há tanto tempo eu espero, amor Que com você esse momento Desliga a luz do telefone, amor Essas coxinas do apartamento Que há tanto tempo eu espero, amor Que com você esse momento Eu sou a explosiva Supra! Bota a champanhe na mesa Vamos brindar nosso encontro Que há muito tempo eu sonho Neste momento, meu amor O apartamento decorado Perfumado com as flores Rosas vermelhas na mesa Simbolizando o nosso amor Ouvi dizer que não me esqueceu Que ainda pensei em mim Mas afinal o que aconteceu Com esse nosso amor Era tão lindo Quero ter você Quero ter você Quero ter você Quero ter você Ouvi dizer que não me esqueceu Que ainda pensei em mim Que ainda pensei em mim Quero ter você 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 De novo comigo Te der sempre ao meu lado Custe o que custa Você fala que não me ama Você fala que não me ama Mas não tira o meu nome da boca Você tem uma paixão doente por mim Admite, não seja louca Nosso amor é uma tempestade Não tem jeito de se esconder Sem você não vou de saudade Eu não vou conseguir te esquecer Nós somos gêmeos do amor Eu sei que sim Sua verdade nunca vai viver sem mim Eu sou a alma que seu corpo tem que ter Amor eu vivo pra amar com você O nosso amor é feito tudo Mas puro o mel Iluminado pela luz que vem do céu É uma paixão que faz a gente enlouquecer A dor que nunca vai morrer Você fala que não me ama Mas não tira o meu nome da boca Você tem uma paixão doente por mim Admite, não seja louca Nosso amor é uma tempestade Não tem jeito de se esconder Sem você não vou de saudade Eu não vou conseguir te esquecer Nós somos gêmeos do amor Eu sei que sim Sua verdade nunca vai viver sem mim Eu sou a alma que seu corpo tem que ter Amor eu vivo pra amar com você O nosso amor é feito tudo Mas puro o mel Iluminado pela luz que vem do céu É uma paixão que faz a gente enlouquecer Amor que nunca vai morrer Nós somos gêmeos do amor Eu sei que sim Sua verdade nunca vai viver sem mim Eu sou a alma que seu corpo tem que ter Amor eu vivo pra amar com você O nosso amor é feito tudo Mas puro o mel Iluminado pela luz que vem do céu É uma paixão que faz a gente enlouquecer Amor que nunca vai morrer É uma paixão que faz a gente enlouquecer Amor eu vivo pra amar com você Seu amor até parece amor de novela Você entra e sai do céu Quem me dá explicação E fico assim Esperando por você Quanto às horas pra te ver Vou vivendo nesta solitana Quando chega madrugada Quando chega madrugada As luzes se apagam Vem a solidão A saudade me apagora Vou a mil por hora em sua direção Sentindo o rosto do seu beijo Passo a noite e eu vejo o dia amanhecer Outra noite passa E a gente não se vê Esse amor de novela Já virou a tela do meu coração Entro e sai de cena É pura encenação Eu não quero mais mentiras Esse amor de novela É triste, mas velha Só me faz sofrer Vou sair de cena Pra tentar te esquecer Vou sair da sua vida Eu não quero mais mentiras Assim, esperando por você Quanto às horas pra te ver Vou vivendo nesta solitana Quando chega madrugada As luzes se apagam Vem a solidão A saudade me apagora Vou a mil por hora em sua direção Sentindo o rosto do seu beijo Sentindo o rosto do seu beijo Passo a noite e eu vejo o dia amanhecer Outra noite passa E a gente não se vê Esse amor de novela Já virou a tela do meu coração Entro e sai de cena Entro e sai de cena É pura encenação Eu não quero mais mentiras Esse amor de novela É triste, mas velha Só me faz sofrer Vou sair de cena Tentar te esquecer Vou sair da sua vida Esse amor de novela Já virou a tela do meu coração Entro e sai de cena É pura encenação Eu não quero mais mentiras Esse amor de novela É triste, mas velha Só me faz sofrer Vou sair de cena Tentar te esquecer Vou sair da sua vida Eu quero esse amor Que desperta as minhas mãos Que traz do brilho dos olhos Tanto a certeza Que me faça sentir o mais forte dos sonhos Mas é uma dor de cabeça Quando você sonha E me deixa assim Chutando tudo pro ar É sempre assim que eu me sinto Quando vejo teus olhos Feito um farol de medrinar A me procurar Feito fio embriaga o meu coração É meu elo com Deus Minha oração Meu amor, minha vida Minha salvação Seja bem-vinda Seja bem-vinda Mulher Que me dá tudo isso Seja bem-vindo Esse amor Esse doce feitiço Seja bem-vindo Esse tempo Esse amor Ao meu Seja bem-vinda É sempre assim que eu me sinto Quando vejo teus olhos Quando vejo teus olhos Feito um farol de medrinar A me procurar Feito fio embriaga o meu coração É meu elo com Deus Minha oração Meu amor, minha vida Minha salvação Seja bem-vinda Seja bem-vinda Mulher Que me dá tudo isso Seja bem-vindo Esse amor Esse doce feitiço Seja bem-vindo Esse tempo Esse amor Ao meu Seja bem-vinda Você Meu presente de Deus Que seja bem-vinda Mulher Que me dá tudo isso Que seja bem-vindo Esse amor Esse doce feitiço Eu te amo Eu te amo Porque não tenho juízo Faço de você O mundo que eu preciso E vivo mergulhado Nesta solidão Nesta solidão Eu te amo Eu te amo Tanto que esqueci de mim E é por isso Que hoje estou aqui Outra vez Pra te abrir Meu coração Quero Quero você de novo Em minha vida E dessa vez Não vai ter despedida Não vou te dar motivos Pra você partir Quero 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 te amar De um jeito diferente Vivendo cada dia Intensamente Essa paixão aqui Dentro de mim Eu te amo Eu te amo Tanto que esqueci de mim E é por isso Que hoje estou aqui Outra vez Pra te abrir Meu coração Quero Quero você de novo Em minha vida E dessa vez Não vai ter despedida Não vou te dar motivos Pra você partir Quero Quero te amar De um jeito diferente Vivendo cada dia Intensamente Essa paixão aqui Dentro de mim Quero Quero você de novo Em minha vida E dessa vez Não vai ter despedida Não vou te dar motivos Pra você partir Quero 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 te amar De um jeito diferente Vivendo cada dia Intensamente Essa paixão aqui Dentro de mim O meu peito está doendo Minha cabeça está na lua Coração descompassado Deve ser saudade sua Quando a noite vai caindo Eu começo a sofrer O meu peito está ferido Com saudade de você E sozinho nesta casa Não está dando pra viver Sou uma fera machucada Abandonada no caminho Sou um pássaro perdido Procurando por seu ninho Sou um homem desprezado Explorando seus carinhos E toda noite é assim Você presente em mim Eu não consigo esquecer A minha cama está fria A minha vida vazia Vivo esperando você O meu peito está doendo Minha cabeça está na lua Coração descompassado Deve ser saudade sua Quando a noite vai caindo Eu começo a sofrer O meu peito está ferido Com saudade de você E sozinho nesta casa Não está dando pra viver Sou uma fera machucada Abandonada no caminho Sou um pássaro perdido Procurando por seu ninho Sou um homem desprezado Explorando os teus carinhos E toda noite é assim Você presente em mim Eu não consigo esquecer A minha cama está fria A minha vida vazia Vivo esperando você E toda noite é assim Você presente em mim Você presente em mim Eu não consigo esquecer A minha cama está fria A minha vida vazia Vivo esperando você Você pode revirar o mundo E não vai achar ninguém melhor que eu Coração está de ponta cabeça Não entende como te perder Tenho a sensação de estar vivendo Uma cena louca Em filme de terror Sinto que também está sofrendo A mesma saudade O mesmo mal de amor Eu duvido Que você não me ama Eu duvido No calor desta cama Eu duvido Que em seus sonhos Deus não chama por mim Acredito Que a paixão não morreu Acredito Seu desejo Sou eu Acredito Toda briga Em filme de terror Em filme de terror Sinto que também está sofrendo A mesma saudade O mesmo mal de amor Eu duvido Que você não me ama Eu duvido No calor desta cama Eu duvido Que em seus sonhos Não chama por mim Acredito Que a paixão não morreu Acredito Seu desejo Sou eu Acredito Toda briga de amor É assim Eu duvido Eu duvido Que você não me ama Eu duvido No calor desta cama Eu duvido Que em seus sonhos Não chama por mim Acredito Que a paixão não morreu Acredito Seu desejo Sou eu Acredito Toda briga de amor É assim Eu duvido Que você não me ama Eu duvido No calor desta cama Eu duvido Que em seus sonhos Não chama por mim Acredito Que a paixão não morreu Acredito Seu desejo Sou eu Acredito Toda briga de amor É assim O som da viola O som da viola bateu No meu peito E doeu Meu irmão E assim eu me fez cantador E assim eu me fiz cantador Sem nenhum professor Aprendi a lição São coisas São coisas divinas Do mundo E vem um segundo A sorte mudar Trazendo pra dentro da gente As coisas que a mente vai longe buscar Trazendo pra dentro da gente As coisas que a mente vai longe buscar Em versos que fala e canta O mal se espanta e a gente é feliz No mundo das rimas e provas Eu sempre dei prova das coisas que eu fiz Por muitos lugares passei Mas nunca pensei em falso no chão Cantando e interpreto a poesia Levando alegria um dia a solidão Cantando e interpreto a poesia Levando alegria um dia a solidão O destino é o meu calendário O meu de sonhar é a inspiração A porta do mundo é aberta Minha alma desperta buscando a canção Com minha viola no peito Meus versos são feitos pro mundo cantar É a luta de um velho talento Menino por dentro Sem nunca cansar É a luta de um velho talento Menino por dentro Sem nunca cansar Sem nunca cansar Alô, 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 alô Alô, Vondônia Alô, Arpe Alô, Pará Alô, Rio de Janeiro Alô, meu tocantinho Eu quero que risque o meu nome da sua agenda Esqueça o meu telefone e não me ligue mais Porque já estou cansado de ser um remédio Pra curar o seu peito Quando os seus odores não me satisfaz Cansei de ser o seu palhaço Fazer o que sempre quis Cansei de curar sua força Quando você não se sentia feliz Por isso é que decidi O meu telefone voltar Você vai descalvar as vezes Telefone ruim Não pode me chamar Alô, Rio de Janeiro Alô, Rio de Janeiro Eu quero que risque o meu nome da sua agenda Esqueça o meu telefone e não me ligue mais Porque já estou cansado de ser um remédio Para curar o meu telefone Não pode me chamar de ser um remédio Não pode me chamar de ser um remédio Cansei de ser o seu palhaço E fazer o que sempre quis Cansei de curar sua força Quando você não se sentia feliz Por isso é que decidi O meu telefone voltar Você vai descalvar as vezes Você vai descalvar as vezes Telefone ruim Não pode me chamar Segura Brasil Quando eu estiver longe de ti Ouça essa canção terrível E eu cantarei só pra você Não pode me chamar de ser um remédio Não pode me chamar de ser um remédio Pedaço da minha vida Para só o do meu parecer Serei sempre o teu amor Querida Se um dia me separar Jamais tu me esquecerás Porque minha mamãe sempre vai rir Alô, meu povo de Goiás Novo João Lorena, Londrina O rádio está por essa melodia Que a ti eu obedece Coração Se eu estiver distante Reconralar Daqueles doces momentos Terá saudade e muita solidão Relácio da minha vida Razão do meu padecer Serei sempre teu amor Querida Se um dia nos separar Jamais me esquecerás Porque minha boca sempre ouvirá Pedaço da minha vida Razão do meu padecer E agora você pra sempre ouvirá Não terá sido motivo Da nossa separação Se é que se cansou de mim Não pude perceber A intimidade e a intimidade É a que se cansou de nós A minha felicidade Se foi com você E agora você não encontrará Também não encontrarei Alguém assim como você Alguém assim como você Amor que não aceitou Uma outra mulher É a que se cansou de mim 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 E a intimidade querida A minha felicidade querida É a que se cansou de mim É a que se cansou de mim A minha felicidade querida Se foi com você Se foi com você Outro melhor do que eu Você não encontrará Também não encontrarei Alguém assim como você Vem me dizer Vem me dizer Não derrei Que eu te peço Verdade Quero sentir Suas mãos E o seu beijo De novo Eu quero provar Pra você A força do meu amor Amor que não aceitou Uma outra mulher Vem me dizer Não derrei Que eu te peço Perdão Quero sentir Suas mãos E o seu beijo De novo Eu quero provar Pra você A força do meu amor Amor que não aceitou Amor que não aceitou Uma outra mulher Amor que não aceitou Amor que não aceitou Amor que não aceitou É Fui mais um Na sua vida Pra você Não importa como estou Amor que não aceitou Me deixando A saudade Do meu pé Amor que não aceitou E a vontade de ver você Amor que não aceitou 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 Você foi o caminho, o inferno veneno, o amor que perdi sem você Virei chão, só saudade, o meu peito ainda em mar E a vontade de ter você, só mais um é uma vez Quem gostou faz barulho em casa aí, garotinho Tô bebendo mais que eu falar mesmo, tento esquecer mas não deixei Oh desgrameira, que me arrebenta Eu também tô passando por isso, ela fez encanto ao feitiço Pobre inocente, tão inocente Ai, 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 desce e volta pra um vagabundo Hoje eu tô largado, feito um cão sem dono Feito um cão sem dono Ai, 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 desce e volta essa solidão Perdido sem rumo, não sei o caminho Perdi minha razão Dação, bebe essa comigo Saideira da solidão Tô bebendo mais que eu falar mesmo Tento esquecer mas não tem jeito Oh desgrameira Que me arrebenta Eu também tô passando por isso Ela fez encanto ao feitiço Pobre inocente, tão inocente Ai, 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 desce e volta pra um vagabundo Hoje eu tô largado, feito um cão sem dono Feito um cão sem dono Ai, 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 desce e volta essa solidão Perdido sem rumo, não sei o caminho Perdi minha razão Dação, bebe essa comigo Saideira da solidão Oh coração, vem com o Robinson San Se tudo que faço você acha errado O que você quer não é certo pra mim É melhor cada um seguir o caminho Não podemos mais continuar assim Até um gesto meu Lhe provoca a briga Você se irrita E se me odeia Me xinga e me olha Sou de cara feia Se não tem de nós Tudo chega ao fim Você não é obrigada A ele é comigo Se você não quer Vou dar agora Se eu não sentir Você pode ir para onde quiser Vou encarar a realidade E ver o problema como ele é Pra você resistir Só eu te ouve A mim não resistir Só você me é Oh, vamos lá Cascão Amém 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 E tudo que faço você acha errado E o que você quer não é certo pra mim É louco, eu vou seguir o caminho Não podemos mais continuar assim Até o texto meu lhe provoca abrir Você se ri, diz que me odeia Me xinga e me odeia Só de cara quem, se não quer entre nós Tudo chega ao fim Você não é obrigado A viver comigo se você não quer Vou dar a hora seu passe livre Você pode ir para onde quiser Vamos encarar a realidade E ver o problema como ele é Pra você não existe Só eu que amo Pra mim não existe Só você que eu que amo Vou te rolar pra você Vou te rolar pra você Tchau! Amém. 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 Amém.